Será que se a gente tentar simular a carreira do Ronaldo Fenômeno no FIFA 20 vai ser tão brilhante como foi na vida real? Bora descobrir! Passou por 7 clubes, 2 Copas do Mundo, 3 prêmios da FIFA como o melhor jogador do mundo, 2 bolas de ouro e campeão da Copa de 1994, ida de 2002, onde ele fez 2 gols na final e acabou sendo artilheiro do campeonato. Como vocês podem ver, consegui colocar o Ronaldo Fenômeno versão Baby do Ultimate Team aqui no Modo Carreira com o Cruzeiro. Mais uma vez estou usando o Brazuca Pet somente para PC, link na descrição. Vem com a versão 3 que tem o Brasileirão Série C, B, A, Regionais, Rigenes com fotos novas e tudo mais. Ele tem 17 anos e uma visão geral de 90. Aí você deve estar pensando, Fredão, muita apelação um jovem jogador assim com essa visão geral. Mas galera, é baseando no que ele era na vida real. A versão Baby dele, a versão mais jovem do Ronaldo Fenômeno já era muito boa. Tanto que eu acho que se não me engano ele ficou só um ano no Cruzeiro. Vou simular uma temporada e a gente vai ver quais são as estatísticas dele. Ou se ele vai acabar indo para um outro time aí pelo mundo afora. E se ele acabar sendo transferido, a gente vai atrás também dele e vai buscar as estatísticas a cada temporada. Vê se ele vai ganhar bola de ouro e tudo mais. Finanças, quanto que ele vale? 425 milhões de euros. Um dos salários mais baratos aqui do Cruzeiro, se não for o mais barato. Bora descobrir aqui. Olha só, um dos salários mais... Sim, é o salário mais barato. Nesse mundo alternativo, ninguém conhece o Ronaldo Fenômeno. Vai ser nessa temporada que todo mundo vai começar a descobrir quem ele é. Então por isso galera, será que ele vai ser negociado ou ele ainda vai jogar essa temporada no Cruzeiro? Bora simular até o fim e tentar descobrir. Final da primeira temporada, olha quem foi o melhor jogador do ano. Cristiano Ronaldo. Quando que o jovem jogador Ronaldo do Cruzeiro vai ganhar uma dessa? No Brasileirão, o Cruzeiro subiu para a primeira divisão, campeão da Série B. Na Copa do Brasil, caíram na semifinal galera. Com o time que eles tem que cair na semifinal, tá bom demais. Ele foi o artilheiro da Série B. 38 jogos, 37 gols. Bora ver o relatório dele na temporada. Galera, olha isso, quase perfeita. 48 jogos, 47 gols. Ele jogou a Copa do Brasil e o Brasileirão Série B. Não aumentou a visão geral dele, continuou com 90. Mas bora ver o que vai acontecer. Olha só, o valor com a multa recisória. Espero que na segunda temporada atraia algum time europeu. E pra que time europeu ele vai acabar indo? Ou a China, né? Nunca sabe. E olha o que aconteceu galera. Ronaldo Fenômeno, sim. Foi pra Europa na segunda temporada do Brasil. E na metade da primeira temporada na Europa. Bora simular, mano. Até o final e ver. Como é que ele se deu lá na França. 23 de maio, assumimos o comando do Lyon. O que aconteceu, mano? Será que o Ronaldo Fenômeno destruiu? Bora ver aqui a liga. Como é que ela terminou? O Lyon terminou em segundo. Quem foi campeão, não é novidade. Foi o PSG. Bora ver o relatório do Ronaldo Fenômeno nos primeiros seis meses aqui na Europa. A ida dele pra Europa em janeiro foi um fiasco, mano. Tá por quanto tempo fora? Três meses. Caraca, mano. Olha isso. Treze partidas, dois gols, duas assistências. E não evoluiu nada, meu amigo. O valor continua top, né? 443 milhões de euros. Salário, 125 mil semanais. Cinco anos de contrato. Mas, cara. Meu amigo, que fiasco essa metade da temporada. O Lyon na Liga Europa caiu nas oitavas, mano. Outro clube francês, o Olympique de Marseille. E na Copa da França, eles chegaram na final. E o Ronaldo Fenômeno, obviamente, não vai jogar. E, caraca. E eles tiraram o PSG na semifinal. Zicado demais. O artilheiro da temporada foi Neymar, mano. 38 jogos e 37 gols. Ronaldo Fenômeno, vocês já estão ligados, né? Ele não fez tanto gol aqui. Não vai nem entrar no top 25 por causa dessa lesão triste. Bora ver o que vai acontecer. A primeira temporada completa que o Ronaldo Fenômeno vai jogar na Europa. E olha quem o Valência contratou, mano. Gabigol. Olha quem ganhou o Mundial de Clubes, mano. Ó, Jorge Jesus do Benfica. E a final foi contra quem? Contra o Flamengo, mano. 3x0 pro Benfica. A gente chegou na semifinal, mano. Caímos pro campeão. Olha aí. Será que um dia isso vai acontecer? Na segunda temporada, molecada. Olha quem ganhou a bola de ouro, mano. Menino Ney. O menino Ronaldo não ganhou nada por enquanto, galera. Beleza. Estamos em dezembro quase na metade da segunda temporada europeia e da primeira temporada que o Ronaldo Fenômeno vai jogar em full. Vou simular até junho de 2022 o final da temporada europeia e ver se ele vai pra Copa do Mundo, mano. Será que ele vai jogar junto com o Neymar? Bora descobrir. Não pode ser, mano. Olha o final desse campeonato francês. O PSG continua sendo o campeão, mesmo o Leão empatando com o número de pontos. Bora ver como o Ronaldo Fenômeno se saiu aqui, galera, nessa segunda temporada na Europa, mas jogando em full. Esse cara não tá evoluindo, isso tá me deixando pistola. Galera, foram 57 jogos, 31 gols e 9 assistências. 5 na Champions League, 22 na Liga 1, 2 na Copa da Liga da França e 2 na Copa da França. Bora ver quem foi o artilheiro mesmo da Liga 1. Adulto Ney, o melhor jogador do mundo, foi o artilheiro aqui. Em 36 partidas, 38 gols. Depois veio o Mbappé empatado com justamente o Ronaldo Fenômeno. Depay ficou ali, ó, em quarto lugar. E Adulto Ney também foi o líder das assistências, com 13. Quem ganhou a Champions foi o Tottenham, mano. E eles eliminaram o Leão nas semifinais. Ronaldo Fenômeno tentou ajudar o time. Mano, se chegasse na final da Champions, eu ia simular pra vocês a partida. Mostrando pra vocês se ele iria imitar. Mas não foi dessa vez. Jogadores convocados pra Copa de 2022, molecada. E olha ali, mano. Bruno Guimarães e Ronaldo Fenômeno foram os convocados. E é claro, mano, que nessa Copa do Mundo o que é que vai ser o treinador? Muá. Bora simular e ver se a gente vai conseguir ganhar. Tá de sacanagem, galera. Eu assumi a Copa do Mundo depois que o treinador já tinha feito a convocação. Acreditem se quiser. O treinador Anta não convocou o Neymar. Tá de sacanagem, brother. Não, aí é... Nossa, mano. Eu tô pistola agora. Eu tô pistola agora. Quero até voltar a fazer o reload do save, mano. Puxa vida. Eu não acredito nisso, mano. Nossa, nossa. A lateral direita aqui é fraca, hein, brother. Pelo amor de Deus. Tem dois laterais esquerdos excelentes. Que é o Teles e o Renan Lodge. Só que a lateral direita só tem o Guga. Quer dizer, tem o Emerson também. É uma visão geral de 83. É uma visão geral melhor do que o Guga. Bora deixar o Emerson aqui. Essa seleção, mano. Com o Ronaldo Fenômeno como líder. Já aqui, não convocar o adulto Ney. Sem o Neymar, mano. Será que é ele que vai carregar o Brasil para o Hexa? Passeamos pela fase de grupos. Até a Bélgica tomou uma na cara. Show demais. Oitava de final. Bora simular contra o Uruguai. Pra passar de boa, molecada. E caminhar para as quartas. 2 a 1. Gol do nosso Ronaldo Fenômeno. E um do Teles. Boa. Quartas de finais contra a Suíça. Aí, me desculpa, galera. É pra chegar na semifinal de boa, mano. 3 a 1. 2 gols do Ronaldo Fenômeno. E um do Rodrigo. E é aqui que é o problema, galera. Semifinal contra a França. Do outro lado, Espanha e Alemanha. Bora ver se o Ronaldo Fenômeno vai fazer a diferença, galera. É hora da verdade, mano. O que vai acontecer? Brasil na final da Copa do Mundo de 2022. Boa. Rodrigo e Ronaldo fizeram os gols. Estamos na final da Copa do Mundo. E a final da Copa do Mundo é contra a Alemanha, mano. Espanha ficou em terceiro lugar e ganhou da França. E agora, mano, é hora da vingança. Do 7 a 1. Bora simular. Simular assistindo. E ver o que vai acontecer. Olha essa virada de bola ridícula, galera. Alisson já salva aqui o Brasilzão. A gente não pode tomar gols cedo da Alemanha, que a gente vai ter flashback. Vamos embora, galera. O que é que vem junto? O que é que vem junto? Olha só. Rodrigo tentou colocar na velocidade. Foi travado ali pela zaga do time alemão. Vem carregando. Ronaldo Fenômeno quer bola. Jogou para ele mesmo, para o Ronaldo Fenômeno. Olha só o Ronaldo Fenômeno. Faz o gol, faz o gol. Que defesa, mano, do Ter Stegen. Na primeira oportunidade do Brasilzão aqui, a gente já perdeu com o nosso craque, mano. Nossa, que defesa também. Volta o time do Brasil, Ronaldo Fenômeno. Olha só a bola para o Arthur. Arthur devolveu para o Ronaldo Fenômeno. Ganhou na velocidade. Escapou do marcador. Boa! É dele, galera! 1 a 0 aqui, Brasilzão. Foi tabelando. A zaga não sabia o que fazer. Tentou dar o bote, mas dessa vez não deu certo. No finalzinho do primeiro tempo, é o sétimo gol dele aqui na Copa do Mundo. Que lançamento é esse da Alemanha? Tocou para trás. Mais uma. Goreshka está livre. Empata a Alemanha aqui, mano. Que vacilo. Vem a Alemanha agora. Se empolgou. Tira daí, meu time. Mais uma. Lodge. Boa, galera. Tocando de primeira. Ronaldo Fenômeno. Desafoga para o Arthur. Olha só a tabelinha. Vamos para a tabelinha. Tabelinha de novo. A gente sabe fazer isso. Vai, vai, Arthur. Vai, Arthur. Linda a bola para o Arthur. Faz o gol, Arthur. Golaço. Vingar o 7x1, galera. Golear a Alemanha. A gente não vai golear, mas a Copa do Mundo parece que vai vir. Olha só, Arthur. Sumiu. Escapou. De novo. Arthur segurando mais uma vez. Se apresenta. Ronaldo Fenômeno. Recebeu. Olha só. Ganhou. No jogo de corpo. Vai apitar o juizão. Boa. O Hexa veio, mano. Num estádio meio que lotado devido a vocês já sabem o quê. Comemora. Você, moleque. Trouxe o Hexa para o Brasil. Teve que renascer novamente para o Brasil ganhar o Hexa. Ele tem o respeito de todo mundo. Carregou o Brasil aqui na Copa sem o Neymar e boa, mano. O Hexa veio. Será que ele vai continuar no Lyon, mano? E será que nessa temporada, por causa disso, vem a bola de ouro? Bora tentar descobrir. Ronaldo Fenômeno, que está ali sem nome, mano. Fez sete jogos e sete gols na Copa do Mundo. Bora simular até dezembro agora e ver se ele vai ganhar a bola de ouro. E olha só, mano. O jogador que a gente não convocou, quer dizer, não fui eu. Foi o outro treinador que não convocou o Neymar para a Copa do Mundo. E mesmo assim ele ganhou a bola de ouro mais uma vez. Estranho, né? Porque o PSG não chegou a ganhar a Champions League. Acho que porque ele está mitando tanto na Liga Nacional. Olha a notícia boa aqui, mano. Lyon finalmente tirou a coroa do PSG. Campeão francês. Destruiu. Quem foi o artilheiro aqui, galera? Olha isso, mano. O Neymar. Ih, mano. O Neymar acho que não está aqui não, hein? O Neymar parece que não está no PSG. Ronaldo Fenômeno empatado com o Mbappé. E ele fez menos partidas. Então, ele que deveria ser, né? O artilheiro aqui. Finalmente o homem evoluiu, galera. Três casinhas nessa temporada. Eu estava suspeitando, mano. Que não estava dando certo. Finalmente, ele começou a evoluir. Olha só. 47 jogos, 37 gols, 14 assistências. Sendo 29 na Liga An. Três na Copa da Liga. E cinco na Copa da França. Champions League fez seis partidas. Nenhum gol e nenhuma assistência. Beleza, molecada? Bora ver o quão longe o Lyon chegou com o Ronaldo Fenômeno aqui na Champions League. Não chegaram na final. A final foi City e Atlético de Madrid. E nem na semifinal. Chegaram nas... Nem nas quartas de finais. Chegaram... Ué, mano. Caíram. Ficaram em último na fase de grupos aqui da Champions League, velho. Que feio. Nem Liga Europa os caras pegarem. Ah, ele ainda está lá, mano. Ele ainda está lá no PSG, então. Com alguma coisa grave. Uma lesão. Alguma coisa assim. Para ele não ter ótimos números nessa temporada. Agora que eu estou vendo ele aqui, mano. No finalzinho aqui, ó. Em 22º. Ele fez 11 gols na Liga An. Nossa, caiu demais, brother. Olha isso. Melhor jogador da competição foi ele, mano. Ronaldo Fenômeno. Com o Lyon, obviamente, sendo campeão. Agora coloquei uma multa recisória nele de 120 milhões de euros. Quem pagar, leva, mano. Será que vai chegar algum time? Ou não? Bora ver. A Copa da França também foi do Lyon, galera. Para cima do René da França. Só que a Copa da Liga da França, não. O PSG ganhou nos pênaltis. Os indicados para a bola de ouro de 2023, molecada. Olha só, mano. Será que dessa vez o Ronaldo Fenômeno vai ganhar? E o melhor jogador do ano, mano. Olha só. Com o cabelo novo. Bola de ouro de 2023. Ronaldo Fenômeno, jogador do Lyon. Beleza, mano. A situação aqui do Lyon não é tão boa, mas o cara ganhou bola de ouro. Agora ele tem uma visão geral de 95, mano. Multa recisória que ninguém ainda tem coragem de pagar. Mais uma temporada que o Lyon ganhou, galera. Mas dessa vez, olha isso, mano. A pontuação. Lyon 98, PSG 98, Mônico 98. Deve ter sido no saldo de gol e também no confronto direto. A Copa da França. É do Lyon também dois, é um pra cima do PSG. Copa da Liga não, foi do Mônaco. A Champions do Barcelona. Caímos para o Barcelona nas oitavas. Com o melhor jogador do mundo. Cresceu. Quatro casinhas aqui, galera. 50 jogos, 41 gols, 13 assistências. Mano, até onde ele vai? E outra, ele não está tão caro. Pelo menos a multa recisória. Ninguém até agora pagou isso por ele. Pelo menos pela primeira vez ele foi artilheiro da Liga 1, galera. Ganhou do Boado. Luzano foi para o PSG também. E menino Ney não aparece aqui novamente. Olha lá embaixo. 11 gols novamente. Alô. Fala. Melhor jogador do ano em 2024, molecada. Quem que é? Tchurran, mano. O Tchurran Marcos Tchurran está no Barcelona. Qual é a visão geral desse cara para ter sido o melhor jogador do ano? 27 anos, uma visão geral de 86, galera. Sério isso? Caraca, mano. E olha quem contratou o Ronaldo Fenômeno, galera. O Manchester United pagou a multa recisória. Então, qual clube que eu vou assumir, mano? Sim, senhor. Meu amigo, olha isso. Ele está com 99 de visão geral. Mano, olha isso. Desculpa aí, Antony Martial, mas ele colocou 10 pontos na sua frente, meu brother. E com isso, galera, quando eu estava no Lyon, eu comprei o De Rea. Com isso, o Henderson é o goleiro titular dos caras. Olha quem está aqui, mano. O Royce com uma visão geral de 77, 35 anos. Outro jogador que a gente pode ver. A Cucurela está aqui também. O Pamecano, né, obviamente. Esses caras aqui. Cone, Harit, Correia, Davison Sanches. O Fred ainda está aqui. O Amata está aqui ainda. Uma visão geral de 70. Esse terreiro, não sei de onde é. Igor Gomes, mano. O Igor Gomes, uma visão geral de 85. Coloca ele no banco aqui, pô. Caraca. Mais algum jogador diferente? Não, esses jogadores mesmos aqui, mano. Olha isso. Aliás, cadê? É isso aí, mano. O time do Manchester United não está mal, não. Final da temporada, galera. E olha só, mano. O Manchester United chegou na final da Liga Europa. Será que o Ronaldo contribuiu? Campeões ingleses. Ronaldo Fenômeno é campeão inglês, galera. Anota aí. Ganharam a Fui Cup também? Não, essa foi do City. Carabao Cup, ganharam? Não, essa é do Liverpool. Champions League. A final é Borussia Dortmund e Atlético Madrid. E o meu ex-clube, o Lyon, mano? Pra onde que foi? Ó o Lyon, mano. Por isso que o Ronaldo Fenômeno saiu do Lyon. Olha só. Só passando vergonha na Champions League. Mesmo chegando na metade da temporada, Ronaldo foi importante na Liga Europa, galera. Ele fez 28 partidas, 15 gols. Desses 15 gols, 7 foram na Liga Europa. Olha só ali, mano. 8 jogos, 7 gols. O artilheiro da temporada foi o Bruno Fernandes, que é o capitão também. Então, dessa vez, Ronaldo Fenômeno não vai ser o nosso capitão nessa final. Então é isso, mano. Vambora. Movimentando a bola o time do Manchester United. Cucurela com ela. Cucurela. Procurando o Ronaldo Fenômeno. Girou pra cima no marcador. Já chegou chegando aqui. Um dos melhores jogadores do mundo. Ele já ganhou uma bola de ouro. Será que ele consegue a segunda? Vai pra prorrogação dessa partida. Harit. Joga lá pra frente. Bruno Fernandes. Abriu mais uma pra Ronaldo Fenômeno. Olha só, galera. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Salve em cima dali o Arsenal. Os melhores batedores do Arsenal, pelo menos ali, galera, não são melhores que os do United. Então bora ganhar a Liga Europa aqui. Primeiro pênalti, é saca, partiu. No meio, velho. Bruno Fernandes, olha só o português. Bateu, defendeu o goleiro do Arsenal. Vambora. Olha só o Martinelli guardou o Arsenal. Ronaldo Fenômeno, partiu, bateu. Mano, o cara pega tudo. 2x0 o Arsenal. Olha só, 3x0 o Arsenal. Parece que a Liga Europa vai escapar. Fizemos o nosso gol. É torcer pra eles não fazerem. Olha só, Leão. Henderson. Brilha. Boa, Henderson. No Icone, no ângulo. Olha só. Partiu, bateu. Boa, tamo vivo. Só que tem que defender essa, Henderson. Lá vai Game 12, amigo do Ben 10. O francês, capitão. Partiu, bateu e acabou. Liga Europa do Arsenal, mano. Pior que eu tive a chance de ganhar, mano. Várias chances ali que o Fenômeno não guardou. Bom, tomara que isso seja um sinal, né? Que o Ronaldo Fenômeno ganhe, quem sabe, na próxima temporada da Champions League. É isso que eu espero, pelo menos. Porque aqui foi do Arsenal. Esquece daqui essa bagaceira. A Champions League acabou indo para o Atlético de Madrid. Será que na próxima temporada é que o Ronaldo vai ganhar a Champions League em vez da Liga Europa? Espero que sim. E tá aí, mano, os nomeados para prêmio de melhor jogador do ano. Ronaldo Fenômeno tá ali, mano. Só jovem promessa. E o melhor jogador do ano é... Sim, senhor! A segunda bola de ouro do Ronaldo Fenômeno. É isso aí. Tomara que ele ajude ao United a chegar na final da Champions nessa temporada. Primeira temporada completa aqui do Ronaldo no Manchester United. E eles foram campeões novamente. Gente, primeiro lugar, 95 pontos, 3 derrotas. Chelsea e City logo atrás. Mas olha o Everton, mano. Em quarto lugar. Melhor que o seu rival, o Liverpool. Community Shield. Foi, caramba, foi do City, mano. É, foi Cup? Foi do Manchester United, goleada para cima do Tottenham. Carabao Cup, do City. Super Copa Europeia do Atlético de Madrid para cima do Arsenal. Nem lembra, mano, que o Arsenal nos venceu ali na final. Olha a final da Champions League, galera. Barcelona e Real Madrid. Cadê? Ah, sério, mano. Aposto que a gente está de novo na final da Liga Europa. Olha só. Sabia. Ih, contra o Everton, mano. Ah, eu não vou jogar não, mano. Vou simular e ver o que vai acontecer. Dessa vez só na simuladinha o que vai acontecer, molecada. Olha só. Final Liga Europa. Manchester United. Agora que é o computador, eles ganham, né? Quando é eu, eles perdem. Beleza, o Manchester United ganhou a Liga Europa, mano. O artilheiro do Campeonato Inglês foi o Bruno Fernandes. Mesmo com o Ronaldo jogando a temporada toda pelos Red Devils. Ficou em quinto lugar com 19 gols. Com isso, ele foi o vice-artilheiro aqui, galera, do Manchester United. Bruno Fernandes destruiu, cara. 31 anos e mesmo assim uma visão geral bem abaixo. Ele foi o melhor jogador do time aqui nessa temporada. Ronaldo quase empatou nas assistências, mas ficou atrás ali na questão dos gols. Primeiro Liga ele foi bem pra caramba, né? Não foi mal, só que o Bruno Fernandes foi muito bem. Será que ano que vem vem a Champions League, galera? Barcelona, que foi o campeão aí, galera. Dá a Champions League pra cima do Real Madrid. Ronaldo foi convocado pra Copa do Mundo de 2026. Dessa vez eu não vou controlar a seleção brasileira, mas vamos ver se ele vai conseguir o Heptacom Brasil. Nossa, mano, o Brasil não chegou nem na semifinal, nem nas quartas de finais. Caiu nas oitavas pra Rússia, que vergonha. É por isso aí, ó, faltou o treinador, mano. Eu deveria ter controlado. Olha quem eu vou contratar aqui pro Manchester United, galera. Tava lá com 27 anos no Leverkusen. Sacanagem, né? Havertz, pronto. Olha a visão geral dele, mano. É o segundo melhor jogador do United atrás de quem? Já sabe. Alemanha que levou a Copa do Mundo. 2x1 pra cima da França. Brasil é Hexa. Isso que é importante. Alemanha, Penta. E é ele mesmo, mano. No ano de 2026, pela terceira vez, o Ronaldo Fenômeno é o melhor jogador aqui e ganhou a bola de ouro. Aí você deve estar pensando, pô, Fredão, o cara ganhou a bola de ouro aí, mas é aquela coisa, né? Não ganhou nenhuma chapuzina. Então bora ver se a gente consegue mudar nessa temporada. Mais uma vez campeões do Campeonato Inglês. É o tricampeonato do Fenômeno. O Everton, surpreendentemente, continua ali, mano. No top 5 do futebol inglês. Comido de chute, não veio. É a do Chelsea. É a Fui Cup. Do Tottenham. Carabao Cup. Do Manchester United. Super Copa da Europa. Meu amigo. O Manchester United meteu 5x0 no Barcelona. Champions League. Finalmente na final. Finalmente na final. Olha só, eliminamos o Atlético de Madrid nos pênaltis na semifinal. Eliminamos o nosso rival nas quartas. E nas oitavas, o Valencia. Um agregado 6x0. O time tá sinistro. Mano, depois que o Havertz veio, aí sim. Difícil de bater. E a final é contra o Chelsea, mano. O segundo melhor time da Inglaterra. Que vai fazer a finalíssima aqui. Contra o Manchester United do Ronaldo Fenômeno. E ele foi sim, mano. Um artilheiro no Campeonato Inglês. Com 32 gols. Em 38 partidas. Bruno Fernandes, como o over de certo tá começando a cair. Terminou em sétimo. 61 jogos. 49 gols e 21 assistências. Mano, esse ano aí ele destruiu. Beleza, mano. Carregou o Manchester United nas costas. Ih, caraca. O Havertz e o Sar, mano. Será que o nosso time vai estar completo pra essa final? Quem ganhou o Ligue 1 foi o Liverpool, mano. Pra cima do Ajax, 3x0. Wombie, Saka e Sar lesionados. Griffiths, que é um RG na lateral direita. E Gabriel Verão, substituem esses jogadores. Então, sem enrolação, bora ver se a gente vai ganhar a Champions League com o Ronaldo Fenômeno. Se eu ganhar aqui, mano, eu acho que a quarta bola de ouro vem pro Fenômeno. Finalzinho de jogo, mano. O Chelsea tá tendo a proeza de ficar enrolando aqui a partida. Coloca na velocidade. Boa, galera. Mais uma. Se apresenta. Olha só o nosso RG. Joga pra Ronaldo Fenômeno. Ganhou do marcador. Faz o gol agora do título. Boa! Agora é do título, caramba! Vai pra câmera que o título é nosso! Olha só o nosso RG em Griffiths. Tocou pra Ronaldo Fenômeno. Tirou da marcação. Chutou com a habilidade que ele tem em 99. E guardou, mano. Finalmente! Vambora, Ronaldo! Esse título é seu, pô! Vai conseguir o que o Ronaldo na vida real nunca conseguiu. Ganhar a Champions League. Olha só. Aqui, ó. Esse é meu número. Ronaldo Fenômeno, pode sorrir, velho. Você é campeão da Champions League. Olha aí, mano. Comemorando. Não é ele que vai erguer a taça. É o Bruno Fernandes. Mas o cara fez o gol do título. E o português cracaço de bola Bruno Fernandes vai erguer, mano. A orelhuda pro Manchester United. Boa! E olha quem é a bola de ouro de 2027, mano. Sim, senhor. A quarta bola de ouro do Fenômeno. No Campeonato Inglês, galera. Mais uma vez o título veio. Quarto título seguido. Bora ver aqui. Community Shield. Também do Manchester United. FW Cup. Dessa vez foi do Liverpool. Carabao Cup. Do Manchester United. Super Copa da Europa. Do Manchester United. Liga Europa. Olha só. Do Arsenal. E a Champions League, galera. Quem ganhou? Meu amigo, a gente perdeu na final pro Barcelona. Caraca, velho. Mais uma vez chegamos na final. Só que não se pode ganhar toda. E o Ronaldo não foi o artilheiro da Premier League, mano. Foi esse barbede. Com 29 gols em 38 partidas. O Ronaldo fez 23 gols. Deveria ter colocado a idade dele de 25, na verdade, pra começar esse experimento. Porque é muito tempo, galera. Olha aí, ó. Nessa temporada. 65 jogos, 43 gols, 15 assistentes. Em 2028, mais uma vez, Fenômeno concorrendo à Bola de Ouro. E sim, ele ganhou a sua quinta Bola de Ouro. Pela quinta vez consecutiva, o Campeonato Inglês veio. A Community Shield também. E também a Carabao Cup. É, foi. O Campe ficou pro Tottenham. Caímos na semifinal. A Super Copa Europeia veio. A Champions League foi do Borussia Dortmund. E o Manchester United caiu, nas oitavas, para a Internacional. 26 anos, 50 jogos, 45 gols, 15 assistências. O seu vice foi o Havertz. E com 34 anos, o over do Bruno Fernandes caía bruscamente. Mais uma vez, a artilharia da Premier League era de Barbé, do Tottenham. Ronaldo em segundo. De qual jogador real seria esse Rijém destruidor aqui do Tottenham? O que dizer dessa final de Mundial de Clubes? Um passeio. E pela primeira vez em quatro anos, Ronaldo Fenômeno não era Bola de Ouro. Foi para o Rijém, Vincent Barbé, do Tottenham. E assim, Barbé também quebrou a hegemonia de cinco anos do Manchester United e do Ronaldo Fenômeno. E com quatro titulares lesionados, eu simulei a final da Champions League. Com dois Rijém nas laterais, um Rijém de meio atacante. E ele, com 27 anos, Ronaldo Fenômeno no ataque. E sim, galera. Era o fim do reinado de Ronaldo Fenômeno. Mesmo não sendo mais o melhor do mundo, Ronaldo Fenômeno, com 27 anos, continuou mitando aqui pelo United. 69 jogos, 55 gols, 12 assistências. Pelo menos no campeonato inglês dessa temporada, Ronaldo fez um gol a mais contra Barbé do Tottenham. E liderados por Barbé, a França foi campeã da Copa do Mundo de 2030. 2x1 para cima da Inglaterra. O Brasil do Ronaldo Fenômeno caiu nas semifinais para os ingleses. Com essa segunda bola de ouro do Barbé, estávamos presenciando o início de uma nova era. Que idade, mano? Eu coloco essas lendas quando eu fizer outro sem simulando. Qual a idade perfeita para eu pegar praticamente o ápice dele até ele começar a perder over? Curtiram esse estilo de vídeo? Fala aqui nos comentários, escuta o seu like, lute pelos seus sonhos, abração, tamo junto. E fala outro jogador, mano. Qual outro jogador eu posso resimular a carreira? Tchau! What the f... Tchau!